Rapaziada, tá acontecendo uma coisa muito incrível aqui no K-Drop, tá galera? Eu gostaria de comentar com vocês porque eu sempre trago coisas legais aqui pro canal sobre o K-Drop e o K-Drop, mano, tá diferente demais, rapaziada. O K-Drop está dando skins de graça, mano, no novo evento que tá tendo aqui dentro do site. Então, meu amigo, se você tá dando mole aí, não tá ligado no que tá rolando, mano, tá dando skins de graça pra vocês. É, rapaziada, então vamos lá, vou mostrar pra vocês, ó, código promocional DNX CSGO ou se não pode clicar no link que tá na descrição dos vídeos aí, todos os vídeos fica o link fixado. Você pode tá clicando e já ganhando 50 centavos de graça e também 10% de bônus na recarga. Tem vários métodos de você fazer recarga, picks, skins, você pode depositar suas skins de CS mesmo, tá? Tem vários sorteios aqui, galera, bônus de ouros que você ganha aqui, fora o Valentine Wiki que eu queria comentar com vocês. Quando você faz uma recarga aqui no K-Drop, hoje, você pode ganhar até 10 caixas completamente gratuitas para obter ótimas skins, galera. E o nível 1 começa 5 dólares, o nível 2 começa 10 dólares, o nível 3, 20 dólares, o nível 4, 40 dólares e é muito saldo mesmo, rapaziada. A chance de você ganhar skins de faca, etc, lucrar de verdade é este mês aqui dentro do K-Drop, tá, rapaziada? Se caso você puder depositar, recomendo demais o K-Drop, lembrando que é um dos sites mais conhecidos, renomeados do CSGO atualmente. Então, mano, meu amigo, se você estiver dando mole, se você não tiver um dinheirinho sobrando aí, etc, deposita, tenta a sorte, mano. Eu não vou falar que você vai chegar aqui com 100 reais e lucrar demais, não, mas se você tiver um saldo bom, você pode lucrar bastante. Lembrando que qualquer valor você pode lucrar, mas eu tô falando, tipo assim, tem muita gente que chega, fala comigo, não adianta, depositei 20 reais, não deu pra lucrar, acabei perdendo. Mano, mas como é que você vai lucrar com 20 reais, irmão? Dá pra lucrar? Dá, mas você tem que abrir caixas muito baratinhas e por aí vai, mano. É complicado, galera. É complicado lucrar com muito pouco saldo, assim, mas tem jeito, tem jeito. Não vou falar que não tem jeito, não, porque tem jeito. Quando você depositar, você vai abrir essa opção aqui de free case, tá, galera? Você pode vincar o nível 10, tá bom? Eu vou chegar logo no nível 10, olha aqui, ó, verificando o saldo. Abrir gratuitamente, mano, tá vendo aqui, ó? Level 10, você vai poder ter a chance de ganhar uma butterfly knife, uma skeleton knife, uma karambit, uma dragon lore, mano. Tem noção que você tem uma dragon lore pra ganhar ou uma glock fade, tá ligado? Ou se não, uma M4 fedorenda aqui. Mas, mano, a chance de você, vai ter muita gente ganhando um WP dragon lore, muita gente ganhando muitas skins raras. Então, mano, a chance é hoje e agora. Se você tiver uma salva pra depositar, deposita que vale super a pena, tá, galera? Vamos abrir, então, essa caixa de 20 dólares aqui que eu tô gostando muito dela, tá dando muito profit. Modo rápido, tá? 20 dólares, vamos ver o que vem aqui pra nós. 26, deu lucro, tá, galera? Vamos já, então, aproveitar que tá dando lucro. Abrir 5 de uma vez, 100 dólares e... Toma, 89. Mais uma, 100 dólares e... Toma, 22. Ai, eu tô meio de rip, velho. Meio de rip, 100 dólares e... 200. Que isso, mano? Que que tá com o cara aqui, velho? Nossa, a M4, velho. Boa, rapaziada. Uma pagou a outra, mano. God, veio uma... Nossa, beleza, tá pagando muito, mano. Essa é a... Isso é a key drop. 81. God, mais uma. God, 65. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. 38. Agora, eu tô meio pra dentro. Mas, mesmo assim, tô no lucro, rapaziada. 72. Mais uma. Beleza, 61. Mais uma. Só pra finalizar. 130. God, mano. Atualizar todas. Galera, pra quem me conhece, key drop é mato 2x. Eu já chego jogando no 2x. Pra arriscar. Se perder, perdeu. Foda-se. Perdi. Tudo bem. Não tem problema, galera. Não tem problema. Vamos lá, galera. Vamos continuar aqui no 2x. A gente perder faz parte. Uma skin, você perder faz parte. Ó, perdemos outra. Não tem problema. Uma hora vai vir, cara. Uma hora vai vir, rapaziada. Uma hora que vem, tem que vir. Gordaço, mano. Gordaço, velho. Vamos ver se vai ser agora. Boa, rapaziada. É agora. Não tem nem o que falar, mano. Profitamos aí, ó. 600 dólares. Aqui foi um lucro, mano. Se eu não for emocionado, eu lucro bem, mano. Agora, se eu for emocionado, eu já não lucro tanto, tá? Beleza? Mais uma faquinha. Lucro, lucro, lucro. Estamos lucrando aí devagarzinho. O negócio meu é eu ter paciência. Que aí o lucro chega, rapaziada. Agora, se eu não tiver paciência, eu perco. Olha lá, tá vendo? Não tem paciência. Quero colocar a faca muito cara no trem, né? Vamos lá. 2x de novo. Vamos ver se vai pagar. Parará, parará. Parará, 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 parará. Boa. Mano, eu vou manter mais um 2x só pra ver se... Porque, mano, tá com o cara que tá querendo pagar. Triste. Mas tudo bem. Tudo bem. Mas tá no lucro ainda, tá? Tá no lucro. O que a gente tá perdendo? A gente tá perdendo do upgrade gordo, né, mano? Para, 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 para. Nossa, mano. Não foi, velho. Isso, velho. Mais uma. Mais uma. Vamos ver. Agora tá jogando só pra lá, rapaziada. Eu vou tentar jogar pra lá, velho. Quando eu jogar pra lá, vai vir pra cá o retângulo. Você quer ver? Escuta só o que eu tô falando. Vou até pôr mais saldo. Vou pra esse lado. Vamos ver, né? Talvez não, né? Talvez não. Ó, beleza. Isso aí, ó. Não foi, não. Ok. Deu certo, rapaziada. Vamos manter no 2x, galera? Vamos manter no 2x pra lá? Opa. Para, 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 para. God, rapaziada. Lucramos. Mano, a gente lucrou o papo de mil dólares aqui. Gente, se a gente parar agora, eu acho que a gente tá no lucro, galera. Tem muitas skins aqui, então. Então, vamos manter. Vamos mantendo pra ver e o Profit chega pro do ano. Ainda tem algumas skins aqui que dá pra gente tentar nos upgrades. 10x agora, ó. Essa última upgrade vai ser 10x também. Quero nem saber. Será que você não entendeu? Tá. Ok. Não deu. Agora a gente... Mano, tem umas skins extremamente caras. Eu acho que eu vou jogar só pra finalizar no 1.5, tá? No 1.5. A gente tenta 1.5 aqui e a gente para, né, rapaziada? Beleza. Para, para, ok. Mano, o lucro aqui tá feito, rapaziada. Se nós continuar, é muita burrice, velho. A gente continuar 1.5 de novo, galera. 1.5 de novo. E... E... Beleza, rapaziada. Meu Deus! A gente lucrou demais. Cara, a gente lucrou demais, mano. Deixa eu ver aqui. 1.500 dólares, mano. Eu fiz... Oh, eu fiz doideira, cara. Eu fiz doideira. Nossa, mano. Fiz doideira, rapaziada. Mas deu bom, galera. Deu bom. O importante é que deu bom. A gente tá no lucro aí com mais de 2.500 dólares. Nossa, a gente tá muito no lucro, rapaziada. É muito demais, mano. Não sei o que eu faço com essas skins. Se esse vídeo tiver muito feedback, talvez sorteio pra vocês. É só deixar o like, se inscrever no canal e utilizar o cupom promocional da NXSGO aí. Muito em breve. Tá bom, rapaziada? Valeu, falou e fui. Tchau. 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 Tchau.